Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Luto na música Morre, cantora brasileira, famosa no mundo, vítima de câncer, filha de uma família da Itoupava Norte. Ela cantou desde pequena na paróquia Nossa Senhora Aparecida e em coros locais. Estudou na Escola Superior de Música e Belas Artes do Paraná, acompanhada de perto pela famosa soprano brasileira Neide Thomas. Depois da formatura, em 2002, ela embarcou para a Alemanha, onde continuou sua formação e alavancou uma carreira de sucesso. Infelizmente morreu nesta segunda-feira. 2. A cantora lírica blumenóense Cristiane Roncagliu. Cristiane morava na Alemanha e lutava contra um câncer. Ela construiu carreira internacional como soprano e apresentou-se em alguns dos principais palcos da Europa. Ela deixa uma filha, Joana, e o marido, Romain Trakel, também cantor lírico. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.